João tatei o vento, pois não enxerga nada Por isso em um buraco afundou seu pé Sentiu na hora o osso arregaçando a carne E a dor insuportável afundou sua fé E o sangue que escorre da sua perna fraturada Atiça os atos que estavam no local São milhares de ratos vidrados nesse rastro E todos eles numa fome colossal A rataria traça um plano pro ataque Cheque mate, começa todo o desenlace Eles vão se empilhando até chegar no teto João gela, percebe o movimento perto Um relâmpago rasgou na hora o céu Iluminando tudo feito um fogaréu E com aquilo que ele viu deixou de ser ateu Vale a mim meu Deus Meu Deus, meu Deus, ai meu Deus Me dê a mão que dessa vez eu juro Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de dar um passo eu vou dar logo o pulo Meu Deus, meu Deus, ai meu Deus Me dê a mão que dessa vez eu juro Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de dar um passo eu vou dar logo o pulo Percebe que está na catedral de Satanás Os anjos tão chorando sangue nos vitrais Muito quente, de repente ele logo já se sente Fazendo sauna numa câmara de gás Na sua frente algo arrepiante É pior que um pesadelo, pode vê-lo, é chocante Ratazanas empilhadas se tornaram um gigante Pela boca escorre uma gosba tão repugnante E o gigante lhe abocanhou, mastigou e cuspiu E por longas horas esse ritual repetiu Se sentindo ébrio, débil, febril Ele agora é só um brinquedo desse servil Condenado à eterna agonia João não vai ter amnistia E o mito de novo ele deu Vale a mim meu Deus Meu Deus, meu Deus, ai meu Deus Me dê a mão que dessa vez eu juro Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de dar um passo eu vou dar logo o pulo Meu Deus, meu Deus, ai meu Deus Me dê a mão que dessa vez eu juro Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de dar um passo eu vou dar logo o pulo Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de sair Em vez de tatear eu vou chegar batendo Em vez de se estudar com o pulo Sempre이가 batendo e quando passando o pulo Em vez de me põe batendo- daily um pouquinho e aarsháfico Em vez de hoje eu vou chegar batendo em vez de tatear um tiro Em vez de teatro ông es���ar uma ditada